Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Corregedoria da PM abriu uma investigação para apurar a conduta de dois policiais militares da ROCAM. Eles foram flagrados agredindo um rapaz que já estava algemado. No vídeo, os policiais aparecem agredindo um homem algemado. Ele é André Souza Rocha, de 22 anos, conhecido como 600. Na sequência, ele foi preso por tráfico de drogas. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia, no Alvorada. Com o André, foram encontradas 215 trouxinhas de oxi. Os policiais que aparecem no vídeo foram afastados das atividades. O Comando-Geral da PM instaurou um inquérito policial militar para apurar o caso, que começou com a denúncia de uma outra agressão, sofrida por uma adolescente de 15 anos. A denúncia foi feita por Aldalene Ramos. Ela é mãe da adolescente que vivia com André, apontado como traficante de drogas no Alvorada. Foi ela quem chamou os policiais da ROCAM, depois que a filha relatou sofrer violência. Eles salvaram a nossa vida e a vida da minha filha. Porque na hora que eu falei para eles que ele estava, que ele errou as facadas na minha filha, foi a hora que eles entraram no carro e foram atrás dele. E ele estava escondido. E pegaram ele. E ele foi para a polícia. Não, olha, senhora vai para sua casa, eu entrego a sua filha. E a senhora leva ele, cuide dela e levei. O pai da adolescente também tentou intervir no caso, mas foi ameaçado de morte. Cadê o César? Eu quero o César. Digo o César que os dias dele estão contados. Ameaçou mesmo, na frente do meu patrão. Meu patrão ficou assustado e me até afastou do meu trabalho por causa dessa coisa toda. Para proteger a filha, que tem um bebê de seis meses com o André, os pais a mandaram para outro estado. Agora temem porque o traficante prometeu se vingar. Até agora eu estou vulnerável ainda para esse homem, porque ele foi solto. Está aí solto, impune de tudo que ele fez, desde sexta-feira, fez o terror todo, esses dias todos. E ele falou, eu vou matar um de vocês. Ele estava me ligando, me ameaçando. Eu vou matar um de vocês. Eu fui, meu desespero. Eu acho que a polícia viu tanto meu desespero e bateu nele. A crise financeira fez muita gente abrir mão da TV a cabo. A quantidade de assinantes tem caído muito. Seu Olívar é vovô dessa turminha. Imagina só, ele é aposentado e com o aumento do preço dos produtos e serviços, por conta da crise, teve que cortar alguns gastos. A TV por assinatura foi uma delas. Mas para agradar as netas e não perder os canais infantis, ele reduziu o pacote para o básico. O principal é só o programa infantil, o negócio é só dedicar as crianças. Muitos, como seu Olívar, reduziram ou até mesmo cancelaram as TVs por assinatura. Hoje, em Manaus, são cerca de 325 mil clientes. A cada 100 residências, 13 possuem o serviço. A TV por assinatura passa por uma das piores crises em 25 anos. Segundo a Anatel, de julho a novembro, cerca de 500 mil pessoas cancelaram o serviço. O cliente pode, ao invés de cancelar, suspender o serviço por até 120 dias. Isso, uma vez por ano. Se for um aperto pontual e você tiver de implante com suas contas, entre em contato com a operadora, peça suspensão, você vai passar uns 30, 60, 90, 120 dias com o serviço suspenso, enquanto você ajeita suas contas. Mas Danielton não é mais cliente de TV por assinatura há pelo menos oito anos. Ele decidiu assinar a internet banda larga e assiste aos programas preferidos pelo computador ou até mesmo pela televisão, que tem acesso à internet. Eu uso TV fechada há um bom tempo. Hoje em dia, a maioria dos serviços que a TV fechada oferece, muito deles já tem opção para você ver pela própria internet. Apesar do cancelamento de um e das escolhas alternativas de outros, o melhor mesmo é optar pelo que cabe hoje no bolso. Em Parintins, um jovem foi morto por causa de R$ 5,00. A polícia prendeu o suspeito do crime. O crime aconteceu no bairro Itaúna 1, zona oeste da cidade. O acusado é Valdisson da Silva, 23 anos, e a vítima é Breno José Gomes de Castro, 20 anos. A primeira versão sobre o crime é de que o acusado e a vítima teriam se desentendido durante uma bebedeira por causa de R$ 5,00. O acusado negou essa versão. Este é o segundo homicídio do ano aqui em Parintins. O primeiro aconteceu na madrugada do dia 16 de janeiro e a vítima também era um jovem. No ano passado, a terceira delegacia interativa de Parintins registrou mais de 15 homicídios. A maioria dos crimes foram praticados por adolescentes. Breno morreu a caminho do hospital. Valdisson foi preso em flagrante pela polícia militar. Ambos têm passagem pela delegacia local. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto